Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Aqui em São Paulo também os caras são meio egoístas aqui na questão Olha o que tem de espaço pra ele lá, né? Ele não pensa que a moto vem aqui E se ele tivesse um pouquinho pra lá, a moto já tava lá na frente, né? Porque toda ultrapassagem é um risco Mas ele come a faixa, foda-se Deu pra entender ou não? Tá, é isso aí, salve gatinha, salve rapaziada Falamos diretamente aqui no autódromo de Interlagos Chegando aqui na Superbike Vai dar problema, não tenho credencial, não tenho porra nenhuma Tô ligando, ninguém me atende É, é isso aí, fazer o quê? O barulho da moto ficou sensacional Esse escape aqui condiz mais com o meu estilo de pilotagem Sei lá, eu achei Troca de marchas Etc, etc Olha lá O barulho é monstro, tio E aí E aí E aí Qual que é o jeito que vai chegar interlável se não for assim, mano? Ah, não tem outro jeito se não for esse, pode ser o que é na edição Que fodeu hein titio, vamos a ver, vamos a ver, que o bagulho aqui parece que se endoideceu de vez Complicado hein titio, complicado, complicado Ah, caralho, calma aí Tumultuando a porta da entrada dos boxes, mano Caralho hein titio Ah, caralho É, temos que chegar assim E agora, agora fodeu né titio, agora fodeu titio Fica calma aí que vai dar tudo certo, é isso aí Obrigado, obrigado, até o próximo vídeo